Agora vamos falar do Brasil. E falar do Brasil mesmo, esse é o título do novo programa que estará sendo apresentado e vai correr nas redes sociais. Mas vamos falar de um Brasil grandioso, que está fugindo da mídia. Não que deixemos de lado os temas desastrosos do nosso país. É corrupção, é violência, é bala perdida que está cansando e assustando a nação brasileira. Mas vamos falar desse Brasil maravilhoso. Quando tocarmos, por exemplo, no incêndio da Amazônia. Haverá imagens do incêndio, mas também mostraremos a beleza da floresta. Da grande floresta brasileira. Deste grande pulmão de oxigênio de todo o nosso planeta. E vamos falar do povo, do nosso povo. O que é o nosso povo? O brasileiro ainda está em formação. A nacionalidade brasileira ainda está em formação. Nós somos netos e bisnetos, italiano, português, africano, índio, islâmico, chinês, tudo. Estamos construindo aqui neste país a maior civilização da história. Por quê? Porque a síntese é de todos os povos e de todas as culturas do mundo. É desse Brasil que nós vamos falar. Portanto, de você que integra esta nação, deste país, que é belo, como diz o hino, pela sua própria natureza. Agora, vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil, aqui na Panflix.